Nós temos trabalhado muito aqui no Senado, discutido um trabalho no sentido de que a gente possa fazer não só na legislação, mas efetivamente partir para a execução da regularização fundiária no Brasil. Isso é uma revolução no nosso país, porque nós temos a necessidade de milhares, milhões de entregas de títulos, tanto na cidade como na zona rural. No meu estado, por exemplo, nós temos mais de 80 mil títulos, propriedades de pessoas que foram para lá, para a Amazônia, chamada pelo governo para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia. Vamos trazer dignidade, vamos trazer com que as famílias que estão lá com o seu documento possam o pai e a mãe deixar a herança garantida para o seu filho, mas mais do que isso, gerar emprego, ter acesso ao financiamento, à pesquisa e poder produzir principalmente o alimento para a cesta básica.